E aí povo que só comeu, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo pra vocês mais um episódio da série de Magic Club The Boss Challenger É o seguinte galera, hoje nós vamos enfrentar mais um mob da série do mod de Green of Gaia É o seguinte, hoje agora nós vamos enfrentar a Spanx Spanx é uma menina com corpo de águia mitológica Da época dos deuses, sei lá galera, é o seguinte Ela é louca, ela é uma águia, com cabeça de mulher, mas ela tem 160 de HP E hoje nós vamos enfrentar ela com 30 Magic Club The Boss e 5 Lugablox Por quê? Por quê galera? Porque os mobs aqui não estão muito difíceis E também, nós estamos com muita sorte, tá vindo muita armadura aqui Tipo, ela nem consegue fazer cócegas na gente Mas é isso aí, vamos começar então? 3, 2, 1 Magic Club The Boss, Spanx, do mod de Green of Gaia É sucesso! Começou! Beleza, uma pá de ouro Capacete, capacete não, máscara, eu acho que é do Arqueiro Verde Beleza, armaduras muito paias, mas vamos ter que acabar pegando né Star Lords Leggings Hum, eu falei que é paia, mas olha só lá A barra de armadura Já tá no full Por quê? Porque é OP Tá, veio aqui uma nave Jet Goat Ah, é uma cabra, dá pra voar nela Ih, mas bugou Nossa, é que o mod, ele é bem lerdinho mesmo Eita, a cabra é voadora Como que sobe? Não, 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 não Morri Nossa, eu buguei e fui parar pra cima Eu não sei subir com ela, mas enfim Vamos continuar aqui agora com os Lucky Blocks que eu acabei esquecendo né Beleza Nossa, veio um monte de Milk Milk Me Nossa, beleza Ah não, cara, eu olhei um pra um deles Ferrou, bolas de neve Strange Hour Collector Que zoado Aê, uma arma Uhul Nossa, cara Faz tempo que a gente não consegue uma arma, hein Beleza, olha só Um bolo pra um bloco É, vai atirando, vai atirando Muito bom Beleza, então Doze Vamos continuar Nossa 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 Capacidade de Jet É a armadura do Robin Isso aí, armadura do Robin Outra calça Opa, outra espaçonave Vamos por aqui É um H6 Ah, é um helicóptero de guerra Beleza, então Olha essa espada que é muito louca Dez de dano Rosie Vamos acabar usando ela Pra dar uma equilibrada, né galera Beleza, então Beleza Acabou Caraca, muito rápido Eu acabei deixando pra trás Algumas máscaras E uma bota, né Isso mesmo Beleza, vamos usar essa do Yeti mesmo A gente já tá bem boladão mesmo Uhul Olha só, muito louco Tem até Capa a do Robin Beleza, então Vamos então partir pra luta Que a gente tá enrolando demais Magic Glover Boss Challenger Spanx Três Dois Um E Começou Olha só que muito louco que é Uhul Ixi, nem aguenta Nem aguenta Ixi Olha só a mermadura Ela nem dá dano praticamente Vem pra cima Vem pra cima Com suas asinhas aí Vem, pode vir Pode vir Toma Esquivou Olhou Olha o ataque do Ronaldinho Olhou pro lado e bateu Olhou pro lado e bateu Nossa, que drible Foi dribado Dibrado E o drible da bilada É esse aqui Você sai correndo Calma aí O drible da bilada é assim Você vem correndo Vai de frente Toma a bilada A bilada é assim Não deu certo Calma aí Calma, calma Eu vou dar a bilada Toma a bilada Aí você dá a bilada E dá uma espadada A bilada e a espadada Tem que acertar a bilada Toma a bilada Beleza, agora o do Ronaldinho Olhou pro lado Bateu Olhou 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 Pra bater Pra bater Ixi, muito easy Mas ela recupera a vida Vocês estão vendo? Um de vida Olha só Mas eu vou dar um pau nela aqui Rapidão E vou acabar matando ela Porque A gente é muito sortudo, né? Olha, ela me deixa com fome mais rápido Não, acho que é normal mesmo, né? Beleza, vou matar aqui 3, 2, 1 Acabou Dropou fragmentos Beleza, né? É muito easy, né? Fazer o quê? Agora vamos matar uma Com a nossa outra espada Por quê? Porque essa espada é mais OP Ou não Porque só dá 1 de dano Eita, bexiga Essa espada é noob Mas dá mais vida lá pra nós Olha só Tá, vamos tirar essa espada aqui Vamos voltar com a outra Vamos pôr as duas logo de uma vez Aí sabe o que eu faço? Eu venho aqui, ó Os words Escrevo os words Escolho uma Unidune, T4 E... Eu vou pegar das fadas Dos ratos Ratos Me ajudem a matar ela Nossa, muito louco isso aqui, né? Olha o spawn Continua sendo um mod muito incrível Beleza então? Beleza, beleza, beleza Os ratinhos aí vão fazer o trabalho pra mim Enquanto eu pego o outro Eu vou pegar, sabe qual? A das fadas Ratos e fadas Ajudando-me Beleza Uhul Ratos e fadas Olha só que muito show Ratos e fadas Me ajudem Tá, tá morrendo aí Tá morrendo Vamos ver se tem outro aqui que spawna Não tem, né? Ah, tem a de poison Deixa eu ver Tem muito mais espada Que eu coloquei sword Só pra ir mais rápido Nossa, olha esse bolt aqui, galera Olha só que coisa sinistra Você pode pôr na água E dar uma... E dar uma viajada, né? Oh, oh O que o mosquito adenho tá fazendo aqui, cara? Nossa Quanto bicho Vai até bugar Beleza Vamos pegar uma aqui agora do rank Só pra acabar com essa festa Toma ali Nossa, morreu tudo Nossa, morreu tudo Nossa, até bugou Caraca, é muita coisa Toma as mantinhas Mantinhas Não é as mantinhas É as mantinhas Agora mata todas as vacas Porque eu sou terrível É isso aí, galera Magic Club Reboss Challenger Easy Peas Lemans Quiz Mais isso que isso não existe Valeu Falou